Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos a Sift of Gangster aqui no canal do Aka Mas pra ter vocês comigo, mais um episódio aqui na tela pra vocês, né Lembrando que o link pra esse jogo tá aqui na descrição E na descrição também você encontra todos os meios de apoiar o canal financeiramente E mais ainda, galera, você encontra o link pra loja do canal, tá Dá uma confira lá, tem produtos bem legais, inclusive Estou vendendo Capital Slab, galera, vocês conseguem comprar Capital Slab lá pela loja, tá Por meios nacionais, você pode pagar por Pix, boleto, cartão de crédito, parcelado É uma lindeza, galera, dá uma conferida lá Se você gostou da loja, deixa aqui nos comentários que vai ser legal saber o respaldo de vocês, tá bom Galera, é o seguinte, tá Nós já apresentamos Sift of Gangster pra vocês E o que eu fiz foi avançar um pouquinho mais na minha jogatina em live, tá Eu não gravei essa parte porque eu tava tentando entender um pouquinho melhor o jogo E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês Esse jogo aqui é bacana, ele é diferente, ele é desafiador, tá E ele é diferente do que eu estava imaginando Ele é bem mais complexo do que eu estava imaginando E isso não necessariamente é bom, mas na minha opinião, sim, é bom, tá Galera, vamos lá então Como vocês sabem, joguinho por turno, né Vamos continuar nosso turno aqui no último episódio No primeiro episódio, no caso da série Nós só exploramos aqui um pouco Fizemos algumas gambiras e foi isso Gambiras, assim, vendas E foi isso, né E agora nós temos aqui alguns movimentos pra se fazer Deixa eu me lembrar o que eu estou carregando No carro Acho que clicando aqui Ok, galera, olha só Era clicando aqui E daí a gente clica aqui e dá pra ver o que a gente tá carregando A gente tá carregando alguns homemade beer Aqui, algumas cervejas, né Em particular, existem sim alguns lugares que eu posso fazer essas cervejas Só que, galera, o mais importante que nesse jogo, no início É de fato você fazer aquela network que eu contei pra vocês no primeiro episódio O problema é que eu tava fazendo isso de uma maneira um pouquinho não correta E aqui eu quero mostrar algumas coisas pra vocês Por exemplo, esse cara aqui, o Leo Nicktin, né Esse cara aqui, se eu clicar aqui Dá pra eu ver contato com quem ele tem, tá vendo? E em particular, ele tem contato A conexão dele é comigo E só por enquanto, né Que ele é o meu tio, se eu não me engano Mas vamos clicar aqui em outro lugar Esse... Oh, crap, eu consegui clicar no mesmo lugar? Sério? Não, na verdade ele só tem contato comigo e é isso Tá bom, vamos clicar aqui nesse cara Ravel... Ra... Ravel... Blah, blah, blah Esse cara aqui, ele tem três contatos Um é comigo, né E ele tem contato aqui embaixo, contato aqui em cima O que que acontece, galera? Lembra que eu comentei pra vocês Dessa parte aqui Do quanto o cara gosta de você ou não Cara, isso aqui faz uma enorme diferença Porque quanto mais ele confia em você Quanto mais ele gosta de você Mais propenso a te contar o que ele tá comprando ou vendendo Ele vai estar E quanto mais propenso a te contar o que ele tá comprando ou vendendo Melhores negócios você vai fazer Em particular, você consegue, por exemplo Ver quais recursos você consegue vender, comprar e etc A partir desse matte molde aqui Que era uma das coisas que eu não tava usando no primeiro episódio Então, por exemplo Eu estou carregando homemade beer, né Eu sei que eu consigo vender homemade beer aqui E eu não sei de mais nenhum outro lugar Que exista isso pra vender Por que que eu não sei? Porque a maior parte desses caras, galera A maior parte desses caras Não estão me contando Tudo que ele compra Por exemplo Aqui eu posso comprar algumas coisas E outras duas coisas escondidas E ele nem tá me contando o que que ele vende, certo? Então, Pat Ruggs, vamos ver conexão com quem ele tem Ele tem conexão com esse cara aqui de cima E conexão comigo, tá vendo? Então, beleza Eu... Seria interessante melhorar a relação... Ele tem conexão com esse cara, né Seria interessante melhorar a relação dele Eu tô longe desse local aqui, né Vou vir pra cá Vou vir pra cá Perfeito Vamos conversar aqui com o Harvard Ruggs Em particular, ele está... Ele compra Ele compra... Não, ele compra Brickwine e Hard Cedar Mas o mais importante é Eu sei tudo desse cara Esse cara, ele gosta o suficiente de mim Pra eu saber tudo que ele tá comprando ou vendendo Isso é maravilhoso Cada cara vende três produtos E compra três produtos no geral, tá, galera? Eu acho que isso é meio que uma regra Eu não tenho absoluta certeza disso que eu tô falando Isso é um achômetro, tá? Então, beleza Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho um favor com ele Ele me deve um favor Vou pedir esse favor dele, tá? Queria fazer um favor com você Ah... Legal Eu posso perguntar pra ele Se ele sabe de alguém que tá comprando o que eu estou vendendo, né? No momento eu estou com o Homemade Beer Isso seria bacana Ah... E eu podia pedir pra ele também Um pouquinho de suporte Pra ele falar que me conhece Pra melhorar aqui Minha relação com alguém E aqui que tá a sacada, galera Isso aqui é extremamente útil, tá? É muito bom pedir esse favor aqui, ó Olha só Eu posso pedir, por exemplo Pra ele melhorar a relação minha Com esse cara aqui, ó Com esse cara aqui, por favor Pronto Ah... Oh, crap Eu acho que não foi Porque eu... Eu fiz caquinha Pronto Ah... É Pat Huggies, né? Huggies Esse cara aqui Com Huggies, por favor Ah... Adoraria se você fizesse isso Seria um bom gesto, né? Eu tô cobrando a favor dele Pronto, galera Agora ele tá fazendo, certo? E isso é maravilhoso Porque, sim A gente precisa desse tipo de coisa aqui Ele tá comprando Small Bottles E Stoneware Crocs Ele tá vendendo Hard Cedar E Brick Wine O que que acontece, galera? Vamos vir pra cá Hard Cedar, por exemplo Eu só sei dele que vende Eu ainda não conheço ninguém que compra, né? Ah... Stone... Stone... Whatever Não, era algum... Algum vinho, né? Brick Wine É, Brick Wine Eu sei que ele está... Que ele compra também, né? Mas eu não sei quem vende ainda também Tá vendo, galera? Então, esse aqui É a grande sacada É usar isso aqui Ao nosso favor Bottles, por exemplo Eu sei que esse cara vende Eu sei... Ah... Exatamente Eu sei que esse cara vende E eu sei que esse cara compra Tá vendo? Aliás Eu sei que aqui eu posso comprar E aqui eu posso vender Galera Isso aqui às vezes me confunde Ah... Bem como... Homemade Beer Aqui eu posso vender Tá vendo? Ah... Grape Wine Esse cara aqui... Esse cara aqui... Eu posso vender Mas eu não sei quem compra Eu não sei onde eu posso comprar Isso aqui eu posso comprar Aqui eu não sei onde eu posso vender Mesma coisa pra cá Vamos ver se tem algum produto aqui Que a gente já consiga comercializar Sempre Tá vendo, galera? Isso aqui eu sei só aqui Ah... Garrafas e cervejas Ah... Inicialmente aqui É o que a gente consegue, né, galera? Aqui tijolo Aqui é só pra comprar lumber também Não ajuda muito Cigarros Nada Perfeito, ok? Então beleza, galera Só que um dos passos importantes aqui Nós já demos Que foi falar pra esse cara Melhorar a nossa relação com esse cara Perfeito Eu consigo conversar com ele? Ainda não Ah... Vamos chegar aqui mais perto um pouquinho Cheguei perto Beleza Ah... Deixa eu ver aqui Eu gostaria de comprar garrafas Ah... O que? Tá interessado? Ele quer me dar cinco doletas? Sim, eu estou... Ah, e ele tem... Por favor Hum... Com quem que você pode melhorar minhas relações aqui? Você pode melhorar... Ah, sua conexão é comigo E com ele, né? Eu posso pedir o redor Eu posso pedir o contrário Eu posso pedir pra ele melhorar minha relação com esse cara aqui também Não tem problema nenhum Eu tenho dois favores com ele Eu acho que vale a pena, galera Então vamos lá Eu gostaria que você... Ah... Ah, é o Harvard Huggs E o Pat Huggs Tá bom Isso faz sentido Ah... Tá bom Vamos conversar com ele aqui É o seguinte Você tem um favorzinho aí? Lembra? Que tal, né? Dar um jeito aí Ah... Poderia perguntar pra ele Alguém que tá comprando as coisas que eu estou vendendo Isso não seria uma boa Mas eu já sei mais ou menos onde vende isso Então, por enquanto, tá tranquilo Aliás, vou perguntar isso pra ele Quem sabe ele consiga me introduzir pra alguém Ele tá falando do Pat Huggs? Não... Ah... Ele falou que ele de fato conhece alguém Ele conhece alguém que pode comprar essas coisas Vou pedir pra ele me falar mais sobre isso Ele falou que é a pessoa aqui nesse lugar Aí eu vou pedir Eu acredito no que você tá falando Como é que tal você, né? Me introduzir lá Falar bem e tal, né? É uma boa ideia Beleza E outra coisa que eu vou pedir Inclusive, né? É pra ele me dar suporte aqui Pra melhorar a relação com esse cara Que é o... Richard Huggs Esse cara aqui Melhora a minha relação lá Você me dá um favorzinho, né? Faz isso aí Vai dar uma boa Perfeito Pronto Isso aqui foram todos os meus pontos Repara A gente acabou não fazendo muita coisa, galera Só que essa melhorar de relação aqui Dentro da vizinhança Você conhecer onde você pode vender seus produtos Por exemplo Clicando aqui agora em Homemade Ué Ué Ah, é porque eu ainda não conversei com ele? Talvez 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 porque eu ainda não conversei Ah, não Esse cara aqui Ele compra a Monshine E é isso Na verdade eu ainda não sei, né? Aqui ele tá falando que eu tô longe demais Vamos pra lá? Até porque eu preciso explorar mesmo Vamos vir pra cá? Vamos explorar aqui? Esse cara ele tá comprando Ele... Ele... Ele compra a Monshine Ele vende barris E é isso Ele não falou da outra coisa que ele compra Ok Bom Vou acreditar lá no nosso amigo, né? Ele falou que esse cara compra alguma coisa Então tá tranquilo E aqui nós exploramos Praticamente acabou o nosso turno Ah, vamos voltar aqui Só um pouquinho Porque eu quero continuar aqui Esses lugares que eu explorei, galera Eu ainda não sei o que tem ali, tá? Eu tenho que clicar Gastar um ponto de movimento e tudo mais Ok Passamos o turno Tem mais alguns movimentos aqui Lembrando que nós não fizemos dinheiro No turno anterior E eu quero mostrar mais um... Uma coisa importante aqui dentro do jogo Mais uma coisa estratégica aqui dentro do jogo Mas antes Conversar com esse cara Ah... Ele... Ele... Eu posso vender Monshines aqui pra ele, né? Ele me deve dois favores por algum motivo Não tenho a mínima ideia do porquê Ah... Mas ele me deve Tá Eu vou conversar com ele Ah... Que tal... Eu expandir meus negócios pra cá E você fazer negócio só comigo Acho que seria uma boa, né? Ele tá comprando Monshine Ah... E ele tá vendendo barris Eu acho que seria uma boa Vou fazer isso Ah... Seria bem legal O que que você acha? Vamos ver quanto que ele vai pedir 120 pra gente fazer isso Eu tenho esse dinheiro Eu vou fazer Eu acho que vale a pena Ah... Pra trazer ele pro meu lado aqui Então Toma o favor Toma 120 Nós fazemos um postcard aqui E agora o meu respeito aqui aumentou Tudo mais nessa região aqui Nessa vizinhança, né? E esse cara tá fazendo negócio só comigo Inclusive ele me adora Isso é maravilhoso, né? Perfeito Ah... Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa dele ainda De fato eu consigo E agora... É... De fato barris e moonshine Deixa eu dar uma olhada aqui Moonshine Só ele que eu tô sabendo Barris eu acho que só ele também, né? E é barris normais Normais Não é small barrels Barrels É... De fato por enquanto eu não sei de nada, né? Ok Ah... Vamos fechar aqui Vamos clicar nele de novo Ah... Em particular eu posso cobrar outro favor Hum... O que que são os seus contatos? Dos caras que... Ah... Você pode melhorar a relação com essa mulher Ok Ah... Eu gosto dessa ideia Por favor Que tal você... Ah... Cadê? Isso Não Eu quero isso aqui mesmo Que tal você melhorar a minha relação com essa mulher aqui? Ia ser... Perdão Cadê? Ia ser maravilhoso se você pudesse fazer isso Perfeito Ele fez, né? Ah... Como é que sua front aqui tá fazendo? Beleza Tranquilo É... Tá bom Ah... E agora eu vou clicar aqui Que eu quero saber o que esse cara também vende Ele não confia nada em mim Tá vendo? Vamos ver as conexões dele Ele tem conexão com esse cara aqui em cima Ele tem conexão com o... Rubens aqui embaixo Ele tem conexão com esse cara aqui embaixo também Eu poderia tentar cobrar favores deles, né? Pra melhorar a relação com ele Por enquanto eu não consigo E repara, galera Aqui eu posso comprar small barrels E a única coisa que eu sei Certo? Então não adianta eu forçar a barra ali Vamos voltar aqui um pouquinho Esse cara aqui Ah... Só lembrar Não... Não me ajuda Eu teria que vender alguma coisa Comprar alguma coisa dele Pra melhorar a minha relação Ah... Small bottles Eu acho que tem um lugar que eu sei De small bottles Tem? Cadê? Small barrels Small bottles Não, é só você mesmo Ok Tranquilo E aqui Ela me deve um favor Deixa eu ver as conexões dela A conexão dela é só comigo Por enquanto eu só conheço Ela... Das conexões dela, né? E... Aparentemente ela não confia tanto assim em mim, né? Algumas coisinhas Eu poderia... Não, não pode me dar suporte Ok Ah... Vamos vir pra cá então E vamos começar a vender algumas coisas aqui Essa mulher eu acho que ela... Compra... Rambir... Ok Eu pago oito Oito Ducatos aqui Toma aí tudo pra você Só compra de quatro em quatro Não tem problema nenhum Vendi pra ela Fiz uma grana Cara... É um movimento, né? É pouca... É muito pouca coisa pra um movimento Mas tudo bem Tudo bem Vim pra cá pra gente explorar esse lugar Beleza E praticamente gastei todos os meus movimentos E isso tá ótimo Passo o turno Legal Ah... O que aconteceu? Um dos meus crewmembers ganhou experiência suficiente pra atingir um próximo nível Que é esse cara aqui Nem sabia que esse cara é um crewmember Ele é, né? Ah... Posso clicar aqui em mais? Waka Waka Roski Tá bom Esse cara sou eu Dentro da construção Não quero me colocar aqui Ah... Foi eu que evoluí? Foi isso? Será que foi? Segundo, galera Ah, galera Foi eu mesmo que evoluí Eu não tava entendendo Vamos clicar aqui então pra gente evoluir E aqui você tem algumas opções pra se fazer, né? Você pode melhorar a efetividade do seu... Do seu ataque Ou coisas desse tipo Você pode aumentar a quantidade de movimentação Que você pode fazer por turno Você pode também aumentar a capacidade Ah... De... De... Coisas que você pode fazer por turno, né? Ah... Definitivamente a gente quer isso aqui Porque eu quero mais action points Action points, como vocês podem ver Tá fazendo uma enorme diferença pra gente Então eu peguei o action point aqui Tranquilo Ah... Eu poderia clicar Nesses lugares pra descobrir quem tá aqui Eventualmente a gente vai precisar fazer isso Vamos ver se eu consigo clicar aqui Consigo, ok? É o Passes Vamos ver Essa mulher aqui, né? A conexão dela é só comigo por enquanto Tranquilo Vou clicar aqui também Tô gastando aqui, tá vendo, galera? Ah... Essa aqui é essa mulher A conexão dela é comigo E com a Passes lá em cima, ok? Legal Ah... Eu tenho um coisa ainda Essa mulher Eu sei que eu posso comprar aqui Small Wattles Stoneware Crocs Vamos dar uma olhada, galera Mas eu acho que eu só consigo comprar De dois lugares Small Wattles Eu não consigo vender em lugar nenhum Ah, exatamente Eu só consigo comprar Eu não consigo vender Ah... E... Qualquer outra coisa Acho que é o Stone Croc Também somente comprar E não necessariamente Ah... Vender? Ok, ok, ok Ah... De qualquer forma, galera Eu tenho que De alguma forma, né? Ah... Melhorar a relação com esses caras Com essas pessoas Poderia tentar comprar alguma coisa dela Mas eu não acho que vai rolar Ah... Vamos descer pra cá Você me deve um favor? Quatro favores? Diga-se de passagem Vamos descer pra cá E vamos pedir Pra essa mulher De repente Me apresentar alguém Deixa eu ver as conexões dela Ela tem uma conexão aqui E ela tem uma conexão Lá embaixo, ó Ela conhece Essa mulher aqui, ó A Ana Não sei das quantas E ela conhece Esse cara aqui Que é o Richard Huggs Né? Em particular Também me deve coisas Então, não adianta muito, né? Vamos ver se ela pode Me introduzir pra alguém Deixa eu ver o que ela vende Nada Eu ainda não sei o que ela vende Ok, eu não tenho Relação com ela suficiente Vamos ver se ela pode Me ajudar, né? Improve Mandir pra esse território É, não Ela não vai me ajudar Muito aqui Eu quero Eu quero gastar esse ponto, galera Com alguma coisa Que seja útil De fato Vamos voltar pra cá A Beth A Beth Ela tem conexão Só comigo Eu posso vender Coisa pra ela Não é necessariamente Que eu quero Mas se ela consegue Me introduzir pra alguém Eu posso pedir Pra controlar O corner dela Ah, não Eu realmente preciso De alguém que me ajude Léo Nictin Vamos conversar com ele ali Ô, Léo E aí Qual é a boa? Será que você pode Me ajudar aqui? Também não pode Me ajudar Fala sério Você tá comprando Ou vendendo aqui? Ele Compra e vende Garrafas Que é interessante E Garrafas em particular Poderia comprar Aqui também, né? E vender aqui Não é o que eu quero Fazer agora Deixa eu achar Algum Algum cara Que possa me ajudar Aqui, galera Um segundo Galera Acabei de achar Aqui, tá? Alguém que tem Várias conexões Aqui Que eu poderia Pedir pra Alguém me ajudar A melhorar A relação com ele Vamos tentar aqui Ele tem várias Conexões, né? Vamos Ir aqui primeiro Pra gente Que a gente consiga pedir Pra essa pessoa Ela não quer fazer isso Nem você Oh God Eu não tenho muitos Movimentos Ah, consigo falar aqui? Não consigo Porque eu tô longe Tá bom Vamos vir pra cá E vamos falar aqui Ele também Não tem nada Que ele possa me fazer Tá bom Vamos comprar um pouquinho De garrafa aqui Então Exclusive Passa o turno E a gente vai vender Essas garrafas Aqui em cima Right now Tá bom? Deixa eu ver se ele me Deve o favor Por conta disso Aparentemente não Quais são as suas conexões? Eu vou ter que pedir Pra alguém Falar com você, né? Esse cara aqui Por exemplo O Pat A única pessoa Que me deve o favor É esse, né? É o Pat Hughes Eu posso pedir pra ele Melhorar a minha relação Com esse cara aqui A gente pode fazer isso Eu vou lá fazer isso Mas antes Deixa eu vir aqui Vender algumas garrafas Não, tô escutando O que você quer me falar? Quer? Fazer alguma Alguma cerveja? O que que ele quer? O que que ele quer? Ter cinco corners No meu território Por enquanto eu tenho dois Tá, eventualmente A gente vai ter isso Quando eu tiver Eu volto a falar com vocês Tá ótimo Vamos Quais são as suas conexões? Tá comigo, basicamente Não adianta Oh, crap Que tal Eu pedir isso aqui? Isso aqui é pra Controlar o corner Eu já controlo Poderia Te vender Algumas garrafas? Você paga seis Tá bom Deu uma grana, né? Quem sabe Dá alguns favores Não que vai adiantar muito Mas tá bom Toma todas essas garrafas É seu Thank you very much Quanto tenho de movimento? Ainda tem alguns Vamos falar Quero vender cervejas agora Vamos vender pra essa pessoa Ok? Tô escutando O que que você quer? Ela quer Quinze cervejas Beleza Eu vou trazer Vamos cumprir Porque eu já tenho As quinze cervejas Cumprimos E eu posso Ganhar uma skill Brickwine Production Legal Que a gente precisa Produzir Brickwine Em algum momento Ok? Ganhar Cedar Make Ou Moonshine Manufacturing Eu quero Moonshine Manufacturing Porque eu já posso vender Aqui do lado, né? Porque é melhor Tá bom Então a gente aprendeu A fazer Moonshine Manufacturing Nessa brincadeira O problema é que é caro, né? Provavelmente custa mil dólares Ou mais A gente tem trezentos Não dá pra fazer milagre Só que Em contrapartida Eu consigo Vender Algumas coisas Aqui pra ela Mais quatro Vamos vender aqui pra ela Perfeito Será que Pegar coisas Aqui Vai me gastar Coisas? Para que não Beleza Carrega doze Eu acho que tá bom Eu tenho Moonshine também Vou carregar um pouco aqui Talvez menos Doze também Finish Loading Gastei Movimento Acho que eu gastei Movimento Tenho a impressão que sim E outra coisa que eu queria fazer Era vir aqui Beleza Eu quero conversar com esse cara Tá Quero conversar com ele Eu quero pedir exatamente O suporte dele Tá? Pra melhorar minha relação Com essa pessoa aqui O Richard Hulks Cadê? Pera Você não Não É Edmund Hulks Edmund Hulks É essa pessoa aqui Certo? Certo Ok Qual a minha relação com ele aí? A gente é brother Ia ser legal se você fizesse isso Beleza Vamos conversar sobre negócios Eu tenho alguns Moonshines Pra vender Eu posso ter algum Aqui no carro Agora Ele compra 14 de vez Hum Então aqui É a mina de ouro Aqui que a gente vai fazer grana Vamos pegar Gastamos todas as nossas movimentações Não consigo vir aqui? Não consigo Ok Então Tem movimento ainda? Tem? Acho que não Mais um Mais um Não tem né Ok Então Passa o turno Maravilhoso Infelizmente o policial veio Então não vou conseguir pegar nada Eu preciso controlar 5 corners Pelo menos Pra gente começar a fazer qualquer coisa ali Eu acho que eu não consigo vir aqui Pegar os negócios que o policial tá ali Isso é uma porcaria Tá bom Galera é o seguinte Eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio Eu agradeço quem acompanhou até aqui Espero que vocês estejam gostando da campanha É um pouco de micromanagement aqui Mas o negócio vai ficando melhor À medida que nós fomos andando aqui Com a campanha Vocês vão entender O tanto que vai ficando mais legal Tá bom? Mais um prazer Com vocês comigo Espero ver vocês em breve Aquele abração do Aka E até mais Tchau Tchau